Quer saber a verdade sobre o que o Melo pensa em relação à passagem gratuita para os idosos? Não basta ter 65 anos para ter isenção. Já na propaganda, Melo diz o contrário. Mas a gente tá acostumado. Em 2016, ele também dizia que não ia privatizar a Carris. Se der a Carris, aliás, eu não vou privatizar nenhum órgão público. Agora que tá com a turma do Bolsonaro, ele diz que pode sim privatizar. A Carris, se tiver comprador, veto. Dá pra confiar em quem troca de ideia toda hora? Agora é mudança de verdade. Agora é 65. A CIDADE NO BRASIL